Repare a sua Bíblia, o seu caderno, aquilo que você vai anotar e vai receber algo grandioso de Deus. Vamos adorar a Deus juntos nesta noite. Chame sua família. 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 Você está pronto para adorar ao Senhor? Levanta sua mão, faz um sinal aí. Aleluia. Só quem tem a vida de Deus, faz um sinal, dá um grito de glória a Deus. Hoje nós vamos entregar tudo. Para agradecer a Deus, faz um sinal, dá um grito de glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Muito obrigado pela vida, muito obrigado pelos irmãos que estão assistindo em casa agora, pai. Que estão reunidos para a Deus, que estão reunidos para a Deus, que estão reunidos para a Deus, que estão reunidos para cultuar ao Senhor, que esta unção chegue na casa, chegue aonde eles estiverem, oh pai. Eu digo a Deus, 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 eu digo a toda solidão saia, todo espírito de tristeza saia, toda apatia saia, e nós declaramos uma noite de alegria, eu declaro esse ambiente com muita alegria, com muita paz, o Espírito Santo tocando, renovando, batizando em nome de Jesus. Deus, você que crê, você que crê, levanta as duas mãos, e dá o maior grito de glória a Deus que você puder, aleluia, aleluia, muito boa noite, graça e paz a todos, amém? Aleluia, que bom nós estarmos aqui mais um domingo, no nosso segundo culto, já tivemos um culto tão abençoado na parte da manhã, e eu quero dizer para você, te prepara, te prepara, você pode dizer para quem está perto de você, olha para quem está do seu lado, dá um grito com ele, com toda a morte, diga, te prepara. Te prepara, porque é o que Deus vai fazer hoje, é poderoso demais, abra o seu coração, se envolva com a adoração, já pode soltar aí, se envolva com louvor, se envolva com tudo que Deus tem para você nessa noite, vamos render a Ele a maior forte salva de palmas, que você pode dar a Jesus. Amém. Amém. , que sim. Amém. Amém. E dará o Seu amor em mim Sua glória é eterna Sem parar Te entregarei Porque é digno de glória E não há outro Tu és eterno Vejo tudo aqui Inescritível Incomparável Senhor Pra sempre te louvarei Só em Ti vou viver E com todo o meu ser Pra sempre te louvarei Senhor Pra sempre te louvarei Só em Ti vou viver E com todo o meu ser Pra sempre te louvarei Nós vamos te adorar E te entregar E te entregar o nosso amor Com tudo que fizeste a nós Te damos em louvor Nós vamos te adorar E te entregar o nosso amor Com tudo que fizeste a nós Te damos em louvor E te entregar o nosso amor 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 Já sempre te louvarei Todo ser que respira, louve ao Senhor Então dá uma salva de palma bem forte pra Ele Você que está em casa, celebra a Ele nessa noite Quando a noite cai, quando a noite vem Eu posso ouvir sua voz Sem tanta fé e a esperança A minha força é Quando penso que não vou falhar Deus é tudo pra mim Eu já decidi, não vou desistir Pois não desistiu de mim Nunca desistiu de mim O Seu amor em mim é eterno Tudo dentro de mim é eterno Seu amor em mim é eterno Tudo dentro de mim é como o Senhor Em todo o tempo Suas promessas estão diante de mim Ninguém vai parar Nada mais impede Do que Deus começou Quando penso que eu vou parar Deus é tudo pra mim Eu já decidi, não vou desistir Nunca desistiu de mim Nunca desistiu de mim O Seu amor em mim é eterno Tudo dentro de mim é eterno O Seu amor em mim é eterno Tudo dentro de mim é eterno Tudo dentro de mim é eterno Oh, 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 oh Não vou desistir, pois não desistiu de mim Nunca desistiu de mim O Seu amor em mim é eterno Que flui dentro de mim como é bom O Seu amor em mim é eterno Que flui dentro de mim como é bom Pois é o Seu amor Oh 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 Aleluia Nós te adoramos Jesus O seu amor ecoa em nós Aleluia, você é grato O amor do Senhor ecoa em você O Senhor Ele não nos deixa Quando nós pensamos que nós vamos falhar Ele está conosco Ele derruba as muralhas Ele derruba tudo Aleluia Tudo que nos impede de adorar a Ele Você pode levantar as suas mãos E começar a dizer palavras de adoração ao Senhor Dizer a Ele o quanto Ele é lindo O quanto Ele é maravilhoso O quanto você anseia por Ele Nós te adoramos Jesus Nós te desejamos Aleluia Aleluia Notamos com a magia E nada a ira existe Enquanto adoramos Em meio às tribulações O nosso Deus é vencedor Nós o nosso Deus é vencedor Você pode declarar isso Você pode declarar? Teu domínio O nosso Deus é vencedor 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 E nada a irá me impedir Eu te adorarei Você pode declarar? Mulárias vão espremecer Cadeias virão se romper Enquanto adoramos Vitorioso és Na tempestade espaz Teu nome valível é Pois eu usei dor Em toda a circunstância Teu nome importável é Nós te adoramos Como um trocão E perdoas Poderoso és Cadeias ou és Que vem aos céus Nós proclamamos Poderoso és Cadeias ou és Todo o que eu vou E perdoas Poderoso és Que vem aos céus Que vem aos céus Nós proclamamos Poderoso és Cadeias ou és Vitorioso és Na tempestade espaz Que vem aos céus Que vem aos céus Que vem aos céus Teu nome A vida Que vem aos céus Que vem aos céus Que vem aos céus Poderoso és Grandioso és Que vem aos céus Nós proclamamos Poderoso és Grande eu Sou eu Eu Tu és poderoso Tu és exaltado Jesus Nós te adoramos Nós te desejamos Nós te desejamos Às mesmas Nós proclamamos Nos니까 Te desejamos Estás Teu nome Valível É Os reinos Vêm igual Teu rei nasci Mas está Teu nome Voltável É Uh 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 Nós te Pesejamos Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Nós te Pesejamos Vem Jesus Um dia Um dia ele virá buscar a sua noiva Um dia o nosso Jesus vai vir nos buscar Como tem estado o seu coração querido, como tem estado a sua vida Eu não vou me apegar com as coisas aqui Pois eu sei Pois eu sei Que há um lugar que me espera Estrejo 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 E o meu céu Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Eu não vou me apegar com as coisas aqui Pois eu sei Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Levem Eu não vou me apegar Ele vem Ale Ele vem, Ele vem, não mais tristeza, não mais, eu vou, junto com os anjos cantar, eu vou, de meu poder e o que sempre vou. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Senhor, o nosso Deus, de quando a gente recebeu, como eu nunca vou, vamos cantar e não vem, não vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, de quando a gente recebeu, como eu nunca vou, vamos cantar e não vem, não vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, de quando a gente recebeu, como eu nunca vou, vamos cantar e não vem, não vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, de quando a gente recebeu, como eu nunca vou, vamos cantar e não vem, não vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, de quando a gente recebeu, como eu nunca vou, vamos cantar e não vem, não vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, de quando a gente recebeu, como eu nunca vou, vamos cantar e não vem, não vem, não vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, de quando a gente recebeu, como eu nunca vou, vamos cantar e não vem, não vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, de quando a gente recebeu, como eu nunca vou, vamos cantar e não vem. Aleluia, 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 levanta a sua mão, levanta a sua mão, ele está aqui nesse lugar. Comece a adorar, feche os seus olhos, fique com as suas mãos levantadas e comece a glorificar ela mais alto que você puder. Aleluia, 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 ale Ele vive, cante Porque ele vive Devor não há, diga Devor não há Mas eu bem sei Cante, cante Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Se você crer que a tua vida está nas mãos de Deus, cante Está nas mãos do meu Deus Jesus, está nas mãos dEle Nele nós podemos confiar Cante mais uma vez Porque Ele vive Porque Ele vive Ele vive Posso crer Eu posso crer no amanhã Cante O que Ele vive Temor não há Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu bem sei Eu sei A minha vida E a minha vida Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Ele é digno Por que grande és tu Maravilhas fazes tu Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Ele exaltado Ele exaltado Cante assim Ele exaltado Para sempre Exaltado Nos céus Eu louvarei Ele exaltado Exaltado Seu nome Louvarei Somente a igreja canta Você na sua casa Ele é o Senhor Diga Ele é o Senhor Bem alto Só Isso Você que está na sua casa Cante bem alto Terra Terra Vamos juntos Vamos juntos Glorifica o seu santo Você que está aí atrás Levante suas mãos E cante Ele exaltado O rei exaltado Dos céus Pela última vez Ele é exaltado Agora é o Senhor Ele Ele é exaltado O rei exaltado Dos céus Eu louvarei Eu louvarei Ele é exaltado Para sempre Solta a sua voz Eu não me louvarei A igreja canta Ele é o Senhor Vocês Ele é exaltado Isso Sua verdade Vai sempre reinar Todos juntos Terra E céu Solte a voz Glorifica o seu santo O seu santo Nome Ele é exaltado Ele é exaltado Dos céus Ele é exaltado O rei exaltado Dos céus Fica a sua mão Fica a sua mão levantada Assim Ele está aqui Nessa noite Eu sei que enquanto Nós estamos adorando Algumas coisas estão acontecendo Na tua casa Enquanto nós estamos cantando Algo que algo está acontecendo Algo que está acontecendo na tua vida No teu interior Aleluia Tristeza está saindo Angústia está saindo A alegria está tomando conta de você A glória do Senhor está começando a tocar você Fica no ar Fica no tom lá, fica no tom lá pra mim Deus não rejeita a oração Oração é alimento Me ajude a cantar Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Me ajude a cantar, alô meu Senhor, basta Não basta somente esperar Creia no que Deus vai fazer Ele já está fazendo algo poderoso nessa noite Quando Ele estende Quando Ele estende a sua mão É a hora, você está preparado pra vencer aí? Solta a voz e cante Então ouve Simplesmente ouve Está chorando o povo Não importa o que está passando Se eu não vou invadir Solta o melhor adoração Solta aí, irmão, vamos junto Ele vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Vamos! Ele vai na frente abrindo o caminho E a caminha contigo Se você querer levanta a mão e cante Entre as suas mãos Perda a mão e cante Comece a cantar Com muito louvor Solta o louvor aí, cante Com muito louvor Nós te adoramos nessa noite, Espírito de Deus É assim que nós cantamos Com muito louvor Aleluia A gente precisa entender O que Deus está falando Mesmo que Ele esteja em silêncio, né? Quando Ele fica em silêncio O que Ele está fazendo, pode ser? É porque está trabalhando Quem crê que Deus trabalha Pra aqueles que nele confiam Levanta a sua mão Oh, aleluia Basta somente esperar O que Deus irá fazer Ah, quem está esperando aí o que Deus vai fazer? Ele vai fazer um milagre hoje Cante bem forte Quando Ele esteja em suas mãos É a hora de vencer Você vai soltar o louvor de você Então, ouve Aleluia Aleluia Poderá, quem está esperando aí o que Deus vai fazer? Eu vou soltar o louvor de você E eu vou soltar o louvor de você Ele vai fazer um milagre hoje 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 Coração, a cura, a milagres acontecendo, amém, você pode aplaudir o Senhor, aplauda Ele, você pode dar um grande de glória a Deus, aleluia, aplauda mais forte, aplauda Ele mais forte, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a louvor, a Ele a adoração, Boa noite, você que recebeu da parte de Deus através dessa live poderosa, compartilha com as pessoas, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber mais informações dos próximos cultos que vão acontecer, Deus abençoe.